E agora em 2007, como é que foi o seu evento? Olha, em 2007 nós fizemos esses três shows aí lá no sul, foi muito legal. Eu, Manito, né, tio, junto com o Almir, com o Paco. Foi uma experiência legal, porque a gente percebe que quando junta três dos Incríveis, isso sem horrisões, se tivesse horrisões ainda, seria melhor ainda. A gente ainda tem aquela pegada que era característica dos Incríveis. A pegada dos Incríveis é uma pegada forte do músico pauleiro. Foi muito legal. Quem sabe, eu estava até falando para o Marcelo, se precisa aparecer algum empresário... É, e a gente voltar um pouco mais para o popular. A nossa cabeça voltar, em termos de gravação, de gravar, por exemplo, mais para o popular. E existe essa possibilidade, inclusive, a gente gostaria que o Rizón participasse. Claro, tem que participar. Mas o Rizón, ele está super bem, está tocando bem pra caramba. Não, toca bem. E ele está disposto a tocar com a gente também. Não, ele está disposto. Ele mora lá em Pedreira. Não, está morando em É, lá perto. Mas ele está legal, está bem de saúde. Falei com ele, estou falando sério. Ele está ótimo. Ele está super bem. É óbvio que nós não podemos enfrentar uma pauleira agora. Eu não tenho mais 20 anos, sabe? Essa é a realidade. Mas, em viagem, todo mundo fica. Todo mundo vai ficar bom. Mas dá pra fazer alguns shows espaçados, alguma coisa legal. Só se você saber... Não, deu pra ver que a gente aguenta tranquilamente em duas horas de shows e... Não, dá pra fazer, na boa. Então, precisa ver se tem algum empresário que se interesse. Pra gente fazer uma volta, assim. Não precisa voltar pra ficar na estrada. Mas uma volta pra gravar um DVD, como o próprio Marcelo... É, o ideal seria isso. Eu gravar um DVD e pegar alguns trechos, por exemplo, desses shows que nós temos da antiga, de 70, de 82. Temos o nosso filme, Os Incríveis desse Mundo Lobo. A volta dos Incríveis tem que ser uma volta incrível também. É. De uma altura. Não pode ser uma volta qualquer. A gente juntou só pra fazer um show aqui, um show ali, e a gente vem fazendo. Na verdade, a gente vem fazendo agora. Precisa montar Os Incríveis de novo pra você fazer carreira com a banda de novo. Tem condições. A banda tem condições musicais pra isso e tem... Tem, claro. Assim, tem anos luz ainda. Ainda tem bagagem pra queimar. Ainda tem Cardúcio pra queimar, entendeu? Ninguém ficou parado. Não é que nem aqueles conjuntos. Tem muitos conjuntos da Jovem Guarda, que os caras pararam de tocar também. Entendeu? Você pega, por exemplo, o Miguel, o Miguel tinha parado de tocar há quantos anos? O Miguel parou 28 anos. O Pedrinho, por exemplo, tinha parado de tocar há quantos anos? Também. O Foguinho do Jordan ficou... O Jordan também, entendeu? Eles pararam muito. Nós não. A gente sempre teve ele tocando aqui, ali, lá. Eu aqui, ali, lá. O Netinho também. Nós três, pelo menos, a gente sempre teve. Nós continuamos na... Contato com tudo que tá rolando. Com tudo que tá rolando. Então, teria que ser uma coisa, assim, de você botar um puta guitarrista. Um cara que cante bem, legal. Um cara que cante pra caramba. Dá pra fazer, dá pra fazer. Entendeu? E aí, você fazer um trabalho novo, mas um trabalho popular. Um trabalho, por exemplo, popular, que eu digo, é um trabalho como se o Willian estivesse fazendo hoje. Um trabalho como se o Traje fosse fazer hoje. Um trabalho como se o Titãs entrasse hoje pro estúdio de novo. Entendeu? Trabalho novo. Trabalho novo, mas com a conjuntura atual. Já que o pessoal tá acostumado a ouvir. Os incríveis faziam sucesso, porque tocava o que o pessoal já tava na orelha das pessoas. Então, a gente ia com ritmo em cima e com animação e com interpretação e tal. A coisa criava força e ia. Então, é, pega esses recursos, entendeu? Se puder ter composições próprias, melhor, com o lançamento de disco sempre é melhor. Independente, você tem que pegar a música de um, a música de outro. Mas aí tinha que ter uma gravadora também que falasse assim, que pegasse uma verba e falasse essa verba é pra fazer isso. Eles fazem muito isso. Vamos fazer um, separar uma verba pra um projeto assim. Não tem documentário, nada, não tem nada de incrível. Porque nós temos o nome, mas nós não temos o público. O nosso público, a gente teve público, um público muito grande. O nosso público já é um público, já é um público que já tá mais de idade, 50 anos, 50 e tal, 60 anos até, às vezes até mais velho, pessoal que nem sai de casa mais. Não, Massai, você se engana. Pô, já aconteceu de cara, chegaram pra mim, pô, tô louco pra te ver tocar, meu, quero te ver tocar, como é que eu faço pra te ver tocar? Falo, pô, amanhã eu vou tocar aqui, ó. Vem aí amanhã, até arrumo pra você entrar. O cara não vem. Ele fica em casa, fica em casa com a família, fica em casa com a família, então nós temos que fazer o quê? Um som que atinge a moçada, pô. Nós temos que tocar pro Brasil jovem. Nós temos que tocar pro Brasil, usar a nossa experiência. A nossa experiência a gente usa pra nós mesmo. Pra gente se desgastar menos, pra gente se desgastar muito menos de qualquer outra banda que se desgasta pra caraca, por aí. Pela experiência nossa. Na escolha do repertório, na sutilização do som, numa apresentação boa, em termos de nível musical melhor, que eu acho que é o que os incríveis merecem. E não pegar o Relicado de novo, pegar o Milionário de novo, pegar o Era um Garoto de novo. Não saber, essa imagem já ficou pra trás. E o pessoal não quer muito saber disso. Porque houve muitos problemas. O Brasil tem que se renovar, tem que se renovar. E a música tem que colaborar, tem que empurrar, ajudar a empurrar. Nós temos uma coisa que é muito forte, que não é qualquer conjunto que tem. É pulsação. Se chama pulsação. A nossa pulsação, a nossa cozinha, não tem igual. Que nem o Nenê e que nem o Netinho, não tem igual. Essa pulsação, enquanto tiver essa pulsação, qualquer banda vai pra frente. Entendeu? É só esquecer que é incrível isso. No caso, esquecer não dá, porque o público faz com que a gente lembre. Mas faz parte da nossa carreira, pô. A gente não tem nada que se queixar com os incríveis. Nós viajamos o mundo inteiro graças aos incríveis. A gente conviveu com gente boa pra caramba graças aos incríveis. A gente comeu do bom e do melhor graças aos incríveis. Os melhores hotéis. Os melhores... Ah, porra, mulher. Depois vai gravar o quê? Carro. Carro, cara. Manito, teve até um irapuru. Quem lembra disso, bicho? Esse foi um automóvel que era de fiberglass, né? De fibra de vidro. E era um motor de caminhão. Motorinho, de câmbio de Corvette. Seis cilindros com câmbio de Corvette. Fazia acho que... Três carburadores de aval. Três carburadores que fazia dois quilômetros. Um litro com dois quilômetros. Um quilômetro com dois litros de gasolina. Nós tivemos as carangas legais, os mustanghos, os jaguars. Foi uma época maravilhosa. Foi. Foi. Agora, nós temos que tocar pra moçada, porra. Mas a moçada que é? A moçada que é? Foda-se. Nós tocamos qualquer coisa, porra. Porra, mas tocar rap. É, aí, eu toco só rio. Depende de como você toca. Não, depende. Ah, meu, um rap tocado. Depende do rap tocado da gente. Se você fizer um rap... Vícius, você vai me desculpar, mas é. É verdade. É verdade. É a porra dele. Claro. Não existe... Aí que tá. Os incríveis nunca tem vestido. É um conjunto popular. É mesmo. Sempre foi um conjunto popular. Então, se tá rolando rap, porra, se a gente gravar um puta rap, vícius, vai ser no caralho. O sucesso não acerta. O sucesso não acerta. Claro, o puta rap. Não existe música ruim. Aí vai ser. Não existe música ruim. Não existe música mal tocada. É essa a porra.